Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje é dia 3 de junho, quinta-feira, e estou levando vocês para dar esse rolê comigo que eu não sei ainda o que eu vou fazer, eu sei que eu quero comprar um boné, um boné que eu estou deixando o cabelo crescer, então eu vou usar o boné para dar aquela tampada enquanto não está no tamanho que eu quero porque está naquele meio termo que fica feio, e eu também queria comprar um tênis, mas ainda não sei se eu vou comprar, mas eu vou dar uma pesquisada, e finalmente chegou no verão aqui, hoje está fazendo 25 graus, e a cidade está muito bonita, as árvores estão todas com folhas, com flores, então está uma época boa para passear, e eu estou fazendo um caminho alternativo, eu estou indo para Brixton, estou fazendo um caminho alternativo para ir me mostrando, e conhecendo com mais atenção cada ponto, aqui onde eu estou, eu moro em Klepa, como vocês sabem, olha o corvo ali, tem muito corvo, é engraçado, e eles dão medo, porque eles são gigantes assim, não que eu tenha medo de corvo, mas eles são pior, agora, nossa, entrei numa sem saída, vou ter que voltar, ah, dá mais medo que um pombo, por exemplo, mas tem pombo também, o que eu estou falando, eu não sei o que eu estou falando, mas, mas bora, eu quero estar falando mais nos vídeos, porque eu acho que é isso que conecta vocês comigo, eu acho que isso chama mais atenção do que o visual, lógico, é legal ter uma imagem boa, um vídeo, um vídeo com boas imagens, pá, mas o que conecta mesmo é a conversa, falando sobre o tempo também, meu, é bizarro como muda, e como as estações que são definidas, são muito bem definidas, por exemplo, no inverno escurece, tipo, duas e meia, três horas da tarde, e a maioria dos dias são cinzas, e você fica meio desanimado com isso, eu fiz uns vídeos que eu até estava bem desanimado com o cara porco, soltando o catarrão, estava até desanimado pelo dia, pelo, por não estar conseguindo captar, que nem eu estava falando, que eu estava querendo fazer as coisas mais perfeitas, uma imagem bonita, e agora eu sei que, e eu vou tentar fazer mais, mostrar as coisas como de fato são, e eu também estou trabalhando bastante, porque eu estou guardando dinheiro, que eu vou fazer uma viagem em breve, é bem massa, e eu vou fazer vídeo todos os dias dessa viagem, uma viagem que eu já queria fazer há muito tempo, então, estou guardando bastante dinheiro para ela, e outra novidade também, que eu estou quase comprando a câmera que eu quero, e nossa, aí vai ter umas imagens muito bonitas, ela é foda, só fala que é isso, só fala isso, e essa corte aqui é muito bonita. Estou chegando na primeira loja, que eu já vi na vitrine, esse boné, é o que eu quero a princípio, mas se encontrar um outro mais bonito, eu vou comprar o outro, porque esse que eu quero na loja, eu sei que ele é meio caro, e, mas de bonito ainda, provavelmente é o que eu, mas a princípio é aquele que eu quero mesmo, mas eu posso mudar de ideia, eu vou mostrar, se der para gravar dentro, eu vou gravar, mas se não, eu vou botar umas fotos do boné, que eu vou tirar, caso eu não dê, então vamos nessa. E agora sim, isso está mais. Esse boné é muito massa Achei mais legal que o outro Que é preto, dá pra combinar mais fácil Pô, eu gostei pra caramba Daquele preto Do... Aquele que eu vi na vitrine, que eu já tinha visto há mais tempo Que eu imaginava que ia comprar Não gostei tanto, porque eu acho que é difícil combinar Mas... Os outros, meu, muito bonitos Só que Muito caros, muito, muito caros Eu não sei se eu Eu não sei se eu tenho coragem De comprar um negócio tão caro Aqui onde eu tô indo é Brickstone Village Vou... Dar uma leve passada aqui Ver se eu vou comer aqui ou se eu vou comer em outro lugar E... Mas eu quero mostrar um dia Só esse lugar Que é muito bonito Aqui eu quero comer aqui Beach Vou comer aqui Surpreender Mas eu quero comer aqui Parba Abe Apenas 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 não é profissional, é? posso ver? eu comprei 8 quid eu comprei 8 quid no shopping inicial e agora? não, apenas agora eu acho que é um novo é o primeiro que eu acho é difícil de encontrar mas é sem bateria eu acho que é chargável você tem? não, não é é ok, não é? 8 quid 8 quid para o que? o cara acabou de falar que ele acabou de comprar essa gopro e perguntou se é o seu manjado de gopro se saber se é verdadeira aí é verdadeira, eu acho que é uma das primeiras gopros só que tem que ver se está funcionando porque ele pagou 8 libras e 8 libras é muito barato para uma gopro principalmente aquela que eu acho que é mais rara de encontrar porque é porque é uma gopro que pouca gente tem, né? ó, aqui é uma parte do de feira, tem feira aqui mas eu não vou passar, eu vou para outra loja vou ver uns tênis e esse bairro é um bairro que encontra a maior comunidade eu acho que eu já falei isso a maior comunidade jamaicana fora da jamaica no mundo eu acho um dos bairros mais animados que tem aqui em Londres é um bom lugar para se passear para você fugir dos das grandes atrações turísticas essas coisas você quer dar uma você ver mesmo como que é o o a vida dos londrinos essa aqui é a rua principal de do Brixton o nome dela é Brixton Hill e agora eu vou primeiro passar no Foot Locker se você está vindo para a Europa e quer comprar tênis vai nela porque ela tem todos os tênis lançamentos da Nike, Adidas uns tênis que no Brasil nem chega eles chegam e eu já sei onde que eu vou comer vou comer São Marino depois porque a galera quando eu estou trabalhando me atende muito bem eu acho que isso aí já conta demais mesmo eu trabalhando de delivery eles já me atendem bem porque tem muitos restaurantes que só te atende bem quando você está ali com ele quando você é quando você é driver eles te atendem mal vamos ver se pode atravessar aqui nem é legal para você o primeiro na na Foot Locker vou mostrar aqui ó o exemplo dos tênis vou entrar para não ficar filmando muito essa loja hoje eu quero só ir no tipo no tênis que eu quero comprar então eu não vou filmar muito vou só mostrar quando eu provar se eu achar ele aqui senão eu vou passar direto para a TK Max Pior que eu acho que eu não acho não tenho tênis que eu quero mas tem bastante coisa legal a post volume vamos lá e vamos lá vamos lá Eu acho esse estilo, pra quem sabe usar essas coisas, eu acho muito massa, mas eu não sei usar isso, tipo, não combina comigo. Camiseta assim eu uso, eu acho bonito pra caramba. Bem parecido com o outro, mas eu tô gostando do TK Max, vou dar uma olhadinha. Aqui eu já mostrei em outro vídeo, então vou deixar só o link, mas em outra TK Max, então se eu achar alguma coisa legal aqui eu mostro. Aquele tênis lá eu tô pensando em comprar, mas eu acho que eu vi ele mais barato na internet do que tá na loja. Então se tiver mais barato, eu já sei a numeração, é oito. Eu vou comprar online e cada dinheiro economizado vale a pena. Essa aqui é a loja, vou repetir, ela agrega várias marcas, então você agrega várias marcas e com promoção você consegue comprar umas coisas bem legais. Mas você tem que procurar, porque nem sempre tem coisa boa. Dá uma olhada nos tênis. Mas aqui eu, olha, os Adidas, não gosto, não gostei, não gosto desse estilo na verdade. Gosto, mas não sei usar. Olha, dá uma olhadinha aqui, 29 libras. Tá massa, hein? Mais ou menos, né? Se fosse o que eu queria, eu já levava agora. Acabei de comprar, comprei só uma meia na TK Max da Nike, básica. E agora eu vou comer ali, essa marina. Que é uma... Como se fosse uma padaria italiana. Um café italiano. E tem uns pães que parecem muito bons. Muito bons. Tô errando a pluralidade das palavras. Tô pensando ainda se eu vou comprar aquele tênis. Gostei pro caramba, mas... Eu ainda acho que eu encontro na internet um pouco mais barato. Mas já sei a numeração e tudo. Então essa é uma dica que eu dou desse vídeo. Se você for comprar, guarda. Primeiro vem na loja. Se não tiver como voltar lá, você... Você guarda numeração, modelo e compra na internet. Vale muito mais a pena. Pedi um milkshake de Ferrero Rocher. E um panini de... Queijo brie com... Com tomate... Vamos ver, quando chegar eu mostro. Bom, bom. Brie dele é teu. Hum, deve ser bom pra caramba. Aqui sempre parece bom. É, vou comer já. Olha lá o que eu acho. Já com a mão mesmo, pra ser um álcool. Hum, tá bom, hein? Então, já comi. Tava bem bom o sanduíche. O panini, na verdade. E agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de Brixton. Pra finalizar o vídeo. Eu espero que vocês gostarem. Ah, eu esqueci de falar. Comprei o tênis. É... Foi sessenta e sete libras. Preço... Bom aqui. Mas convertendo... Eu não quero converter, eu não converto. Eu não converto porque eu recebo em libra. É um preço bom. Um preço bom pra um tênis. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like. Se inscreva no canal. E até a próxima. E eu quero fazer vídeo mais assim, mas... Mas... Tentando falar mais e me conectando com vocês. Porque esse é o objetivo que eu comecei o canal. Só que eu meio que... Não consegui manter isso. Mas... Agora... Melhorar e tentar fazer vídeos assim. Espero que vocês tenham curtido. E até a próxima. Tchau. E aí E aí